Ah! De novo! Vamos que vamos! De novo! Ih! Eu acho que ainda dá tempo de sentar o último ainda. Vamos lá! Isso aqui é muito importante, ó! Pra você limpar o seu vigamento. Fiz um muro aqui com tijolo deitado, né? Tijolo de 19x19x10. Por quê, gente? Nós coloquei aqui as colunas. Ao contrário, por quê? Isso aqui, nos vídeos que eu postei anterior, aqui, isso aqui é uma área de alagamento. Como você vê, tem um rio aqui. Quando chove, a minha mãe falou que aqui é mais ou menos um meio metro de água. Então, o meu plano é rebocar esse muro aqui e depois aterrar aqui esse meio metro aqui. Pra quê? Pra não alagar mais. Por isso que eu fiz de tijolo dobrado, pra aguentar a terra. Aqui depois nós vamos pôr mais uma cinta. Quem acompanha o meu canal já sabe que eu trabalho assim. Eu gosto de trabalhar com cimento. Cimento CP2. Aqui nós temos um CP2F32. Por quê? Esse cimento tem uma secagem mais rápida. Pra quem trabalha em obra convencional, esse aqui é o que eu mais gosto. Não vou falar que é o melhor, mas o que eu mais gosto é desse aqui. Cimento CP2F32. Pode ser o E também. Legal. Gente, e tem esse produto aqui, ó. Esse aqui é o SOS Concreto. Produto da Dry Leves. Da linha Elastement. Esse aqui, ó, vem de 200ml. E ele é próprio pra uma maceira. Você vai pegar um saco de cimento. Você vai pegar dois carrinhos desses de areia. Ou seja, cinco latas de areia. Aqui, esses dois carrinhos aqui, vai dar seis latas. Então, é cinco latas de areia. Um saco de cimento de 50kg. E você vai usar 200ml. Isso aí pra concreto e pra área alagada, viu? Pra reboco pode ser 150ml. 200ml em áreas de umidade leve, né? Se for umidade pesada, que nem barranco, onde vai terra. É 200ml pra cinco latas de areia. É um saco de cimento de cimento. É assim que eu uso pra poder fazer o... Como é que diz? Pra poder... Pra poder proteger a minha parede e os tijolos. Pra não dar umidade. Isso aqui é muito importante mesmo. Na primeira fileira. Isso aqui também, ó. É importante, ó. Um tijolo bem queimadinho, ó. Foi aqui, ó. Impressa. 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 Aí você pode fazer assim também, ó. Aqui, ó. Legal aqui, ó. Impressa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.